O Inter venceu, convenceu e mostrou que pode mais do que vem apresentando durante todo o ano de 2023. Uma vitória maiúscula, uma vitória convincente, com grande desempenho, o melhor jogo do ano. Estamos nas oitavas de final da Copa Libertadores da América de forma invicta. O único brasileiro invicto em toda competição. Então já começo o vídeo fazendo uma rápida constatação, porque eu venho aqui criticando quase que diariamente Mano Menezes. Afinal, o Inter não vem, pelo menos não vim até esse último jogo, jogando bem no ano de 2023. Mas assim como eu critico quando não tá bem, quando as coisas não dão certo, eu dou o braço a torcer e faço questão de elogiar quando vai bem. Hoje o time foi muito bem. O time hoje tinha jogadas, tinha triangulações, pecou pouquíssimo na marcação, não tomou sustos e teve principalmente o primeiro tempo avassalador. O Inter de Mano Menezes, nessa noite, foi encantador. E mostrou que pode sim muito mais. Então assim como eu critico quando tem que criticar, eu elogio quando tem que elogiar. Hoje, Mano Menezes nos lembrou aquele mano do ano passado, que encaixou o time do Inter, que fez o time do Inter ser vice-campeão brasileiro. E eu sei que tá todo mundo no êxtase, eu sei que tá todo mundo na felicidade, então eu prometo ser bem rápido nesse vídeo com algumas constatações. A primeira delas, a gente tem falado muito de Enervalência e com razão, é o nosso centroavante, é um dos maiores goleadores do futebol europeu na última temporada. Mas cabe ressaltar que até o momento, a melhor contratação do Inter em 2023 veio do Atletic, sem grife nenhuma, sem moral nenhuma com a torcida, inclusive com certa desconfiança. Eu tô falando do Romulo. É incrível o que esse jovem joga bola. Chegou aqui sem grife nenhuma, repito, até com certa desconfiança, afinal, veio do desconhecido e pequeno Atletic e acertou o meio de campo do Internacional. Tem se mostrado um ótimo cabeça de área, dando mais segurança, e segurança essa que a zaga do Inter não tinha desde a lesão do Gabriel. Romulo, até este momento, por incrível que pareça, tem se mostrado a melhor contratação do ano do Internacional. Ele e Johnny estão formando um meio de campo muito seguro, muito bom, inclusive improvável, afinal, o Johnny era outro que também vinha sendo muito criticado e que havia caído de produção desde a lesão do Gabriel, desde a saída do Gabriel. Romulo, grande surpresa, grande nome do Inter nos últimos jogos. Então, parabéns pro Internacional e parabéns pro Mano Menezes, pro Mano Menezes, por estar dando oportunidades pra este jovem. Segundo ponto importantíssimo pra gente destacar, o retorno de Flávio de Oliveira, o preparador físico do Internacional. É inegável, é incrível a diferença do time do Inter de poucos meses atrás pra agora. Flávio de Oliveira tá operando, parece um verdadeiro milagre no Internacional. O Inter tá correndo mais, o Inter não está mais babando na gravata em início de segundo tempo, até em final de primeiro tempo, como vinha acontecendo anteriormente. Óbvio que o problema do Inter não era somente a preparação física, também tinha problema técnico. Mas é inegável que a preparação física, sim, estava fazendo diferença. O Inter está correndo mais, correndo melhor e mostrou na noite de hoje a diferença que Flávio de Oliveira já tá fazendo no clube, embora tenha retornado há pouco. Ele foi anunciado pelo Inter no dia 30 de maio, este retorno. Ou seja, o Inter ainda tem o que evoluir na parte física, mas é muito animador o que a gente tá vendo. E eu não vou nem ficar aqui falando de Maurício e Luiz Adriano, porque jogaram muita bola e ficar chovendo no molhado. Mas é incrível como o Inter melhora com o Maurício em campo, o Inter consegue ser um time mais solto, um time que ataca mais. E também como a chegada de Enervalência fez a diferença. Eu não sei dizer se criou uma sombra, mas é inegável como o Luiz Adriano parece estar melhor. É claro que isso também entra de novo na área da preparação física, afinal o Luiz Adriano não é mais um jogador jovem. Se o resto do time sentiu a falta de preparo físico, ele principalmente, porque são os jogadores mais velhos do elenco do Internacional nesse momento. Mas é inegável que desde o anúncio de Enervalência, os centroavantes do Inter parecem estarem jogando mais. Alemão, por exemplo, tá treinando muito bem, fez gol agora também na última partida do Inter pelo Campeonato Brasileiro. E o Luiz Adriano hoje dispensa comentários. Mostrou que se a bola chegar nele com qualidade, ele bota pra dentro. E quem ganha com isso é o Inter, que vai ter o terceiro, ou aliás, desculpe, o quarto maior artilheiro do futebol europeu na última temporada. E também, se conseguir se manter assim, Luiz Adriano como um bom reserva. E ainda terá o Alexandre Alemão, se ele não for pro futebol italiano, e também o Luca. Outro ponto importantíssimo. O tão esperado e falado mês de julho. O objetivo era chegar nesse próximo mês vivo na Copa Libertadores da América. E não só chegamos vivos, como passamos como o único brasileiro invicto e também em primeiro lugar do grupo. E por que se falava tanto do mês de julho? Porque seria um mês de estreia de Enervalência, seria um mês em que Arangues estaria de volta, que Gabriel estaria de volta. E realmente, estão todos à disposição. O objetivo era estar vivo na Copa Libertadores da América. Estamos. E se o time hoje jogou bem, imagina com os retornos. Imagina com uma reestreia de Charles Arangues. Imagina com o retorno do Gabriel, embora o Rômulo esteja muito bem. Não só melhora o time titular, como também dá um up enorme no banco do Inter. Porque até pouco tempo atrás, Mano Menezes olhava pro banco e era um terror. Eu sempre disse aqui, o Inter pra mim tinha um bom time titular. Tem um bom time titular. Um dos seis ou oito melhores times do país. Mas faltava banco. Agora, com estes retornos, com contratações, igual eu disse pra vocês, que virão. Porque o Inter se classificou na Libertadores. Olha, a coisa melhora muito. E eu tô vendo muito Colorado subestimando o Inter, dizendo que não tem chance de ser campeão. E realmente, com a bola que veio jogando nesse ano, a chance era remota. Mas agora, com estes retornos, com reforços, e se o time conseguir manter o que jogou hoje, o ritmo que teve hoje, e esta preparação física, são só sete jogos. A gente não tá falando de um campeonato brasileiro, que são trinta e oito rodadas. São só sete jogos. Dois das oitavas, dois das quartas, dois da semi, e um jogo único da final. É tiro curto. E o Internacional é, sim, candidato ao título. Se conseguir manter o desempenho de hoje, se conseguir manter esta preparação física, e com estes reforços que ainda tem que entrar no time, como o Ener Valencia, Charles Arangues, Gabriel, e outros reforços que a diretoria do Internacional irá trazer nessa próxima janela de transferências. O jogo de hoje, deu esperança. O jogo de hoje, deu confiança. E, principalmente, mostrou que o Inter pode muito mais. Mostrou que o elenco do Inter, que o time do Inter não é esta porcaria, como alguns comentaristas, como alguns jornalistas, estão dizendo que o Inter tem um dos piores times do Brasil. Mentira, falácia, e muitas vezes dita por interesse político, pra proteger os amiguinhos da política do Inter. Eu falo mesmo. Eu não tenho problema nenhum de falar em relação a isso. O Inter hoje mostrou que pode jogar mais e que o time não é ruim. Que o time não se resume ao fraco desempenho que teve durante esta metade do ano. Que seja uma virada de chave. Que seja uma mudança. E se eu falei do time, eu tenho que ser justo. Hoje, Mano Menezes mostrou que pode tirar mais desse time do que vem tirando. que pode fazer o time jogar muito ao contrário do futebol patético que apresentou até aqui em 2023. O Inter hoje mostrou bom futebol. Foi convincente. Deu esperança. Deu confiança pro torcedor. E que agora nós tenhamos dias melhores. Como o próprio Mano disse, depois da última vitória pelo brasileiro, o Inter vinha vencendo, mas não vinha tendo desempenho. Isso quem admitiu na coletiva foi treinador do Inter. Não sou eu, Lenon Haas, falando. Mas hoje o Inter teve uma vitória e teve desempenho. Que consiga manter isso e que, quem sabe, a gente consiga beliscar esse título da Copa Libertadores da América. Torcedor colorado, são somente sete jogos. E a partida de hoje nos dá esperança de dias melhores. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo até onde o Inter vai nessa Copa Libertadores da América. Tu acha que a gente ganha esse título? Comenta por aqui e vamos trocar essa ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.